Na tarde desta última terça-feira, a Associação Guilmar Jesus realizou em Capanema um passeio ciclístico para encerrar o mês de prevenção ao câncer de mama. A população em geral esteve presente no evento que traz a bandeira da conscientização sobre uma doença que vem matando milhares de mulheres ao ano no Brasil. Para a nutricionista Yolanda Neves, o objetivo foi alcançado em Capanema e foi levado para a população, palestra e muitas ações de prevenção ao câncer de mama. O evento nada mais é do que o fechamento deste mês que teve como ênfase essa prevenção contra o câncer. Câncer não só de colo de útero, de mama, enfim. Então a gente está aqui mostrando através deste passeio ciclístico que você precisa ter esse cuidado. Não precisa ser só em outubro. Você precisa ter sempre esse cuidado de fazer o seu monitoramento que a prevenção é tudo. E através desse passeio ciclístico mostrando que é fundamental você começar a mudar a sua qualidade de vida. Então procurar algum esporte que você consiga melhorar isso. Então a gente está fechando esse mês festivo e já dando ênfase para o novembro azul onde os homens precisam também ter esse cuidado que as mulheres estão tendo. Porque a gente observa que o maior índice de prevenção vem das mulheres e não vem dos homens. Então a gente quer alertar para isso também. A doutora Carol Neves também destaca a importância do evento para a cidade. E fala sobre o papel importante da Associação Guilmar Jesus em um evento como este. Motivo de grande alegria para funcionários e pacientes da associação. É uma campanha que tem por objetivo reduzir os índices de mortalidade causados pelo câncer de mama. E eu creio que o Instituto Guilmar Jesus, assim como a Clínica Medicina e Imagem, a Clínica Cardio Imagem, se comprometeram, se envolveram. É mais uma campanha que finaliza e a gente tem o sentimento de dever cumprido. Promovemos muita informação, demos acessibilidade aos pacientes para que pudessem fazer os seus exames preventivos. A mamografia, a ultrassom de mama. E o nosso objetivo, creio que tenha sido alcançado por mais essa campanha. Eu agradeço a todos os participantes, agradeço a Deus. E até a próxima campanha Tubro Rosa. O passeio percorreu as principais avenidas da cidade. Muitas pessoas estiveram presentes, inclusive crianças. O câncer de mama tem feito muitas vítimas. A falta de conhecimento sobre a doença faz inúmeras vítimas no mundo todo. O exame tem que ser feito periodicamente pelas mulheres. E quando descoberto precocemente, as chances de cura aumentam em 60%. O mês de outubro é dedicado à prevenção da doença. O outubro rosa marcou o Guilmar Jesus, que encerrou com chave de ouro a campanha. Muito bem, nós estamos o mês de outubro todo chamando a atenção da mulher para ela olhar para si. E hoje nós estamos concluindo o outubro rosa, mostrando para a mulher a importância da prevenção. Então hoje o nosso trabalho é mostrar que a mulher precisa se prevenir. Prevenindo, dá para ser feliz. Então o objetivo da associação foi alcançado, né? Através de palestras e encerrando com uma lida caminhada. Sim, com certeza. Hoje nós tivemos focado na associação Guilmar Jesus, Medicina e Imagem, Carro de Imagem. Nós fizemos uma junção de ideias, onde nós pudéssemos chegar até as mulheres na consciência, para que elas atingissem a consciência de que é importante fazer a prevenção. Nós conseguimos alcançar o nosso objetivo e nós estamos comemorando com o nosso passeio ciclístico. O câncer de palma e o câncer no colo áltero. Eu estou aqui também com a professora, que daqui a pouquinho vai falar tudo. A mulher prensa deve fazer o seu primeiro alto exame, não é isso? Eu estou aqui com ela, com a minha professora. Como é o seu nome, minha princesa? Como? Livre! 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 Livre!